Assembleia da República, para que o Código dos Contratos Públicos? Apresentado que foi como modernizador, disciplinador, campeão da transparência e do rigor. Senhor Secretário de Estado, só para relembrar o PowerPoint apresentado pelo Governo acerca deste mesmo Código, onde fazia questão de dizer que era uma transposição crítica das diretivas comunitárias. Isso significava nada mais, nada menos, que uma mudança de paradigmas na contratação pública. Foi assim que ele foi apresentado ao país. Se se compreende, por um lado, o prazo alargado para a sua entrada em vigor, devido à densidade dos conceitos, à densidade das normas, ao número de artigos, algumas eventuais contradições, porque, Senhor Secretário de Estado, o Código também teve críticas. Também teve críticas. Já não se aceita, já não se aceita a autêntica corrida a ajustes diretos feita nas vésperas da entrada em vigor deste Código, nitidamente para evitar a aplicação dele. Não se aceita. Depois, também não se deveria ter aceito a exceção para a sociedade frente de Tejo. Segunda exceção. E agora, este conjunto de exceções, já não é só uma exceção, é um conjunto de exceções. E o Código que era tão denso, tão denso, de exceção em exceção, vai ficar completamente vazio. E os senhores ministros e os senhores secretários de Estado vão chegar ao fim da legislatura com aquilo que era uma das vossas obras-primas completamente esvaziada. E a crise não pode ser para tudo, não pode ser desculpa para tudo, não pode. E também, já agora, a culpa não será toda do Conselho Europeu, como o Sr. Deputado Vítor Batista aqui nos veio dizer. Afinal de contas, isto também emana tudo, emana tudo de orientações do Conselho Europeu. Não é verdade, Sr. Deputado, porque o que se passa não é encurtar prazos, não é simplificação administrativa. Antes fosse, antes fosse, porque se fosse encurtar prazos, simplificação administrativa estava correto, mas não foi essa a opção do Governo. O Governo, pura e simplesmente, alterou os conceitos profundos do próprio Código que ele próprio elaborou. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a crise, de facto, não pode servir para justificar tudo. E muito menos pode significar baixar a guarda em relação à corrupção. Bem pelo contrário, numa situação como esta, devem estar todos os alertas levantados. Não há justificação nenhuma para estas exceções que o Governo decidiu impor perante o Código dos Concursos Públicos.